A não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar A não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar Hoje eu acordei chorando Lembrando do meu grande amor E ainda me perguntando Por que que tudo acabou Eu não consigo entender Também não vou aceitar Que um amor tão lindo assim Possa vir se acabar Sem você fico perdido Sem nenhum rumo na vida Tento fugir da saudade Mas não encontro saída A não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar A não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar A não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar A não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar Hoje eu acordei chorando Lembrando do meu grande amor E ainda me perguntando Por que que tudo acabou Eu não sou bebê, a não ser bebê, a não ser bebê, a não ser chorar Eu não consigo entender Também não vou aceitar Que um amor tão lindo assim Possa vir se acabar A não ser bebê, a não ser bebê, a não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar A não ser bebê, a não ser bebê, a não ser chorar E pedir pra você voltar Eu não ser bebê, a não ser bebê, a não ser bebê, a não ser bebê Péssima pegada Uma chegou e o nome dela é Paulo Júnior Essa música é boa, é da pesadinha de luxo Espinhaçudo, véi Quebrou Espinhaçudo, véi Quebrou Espinhaçudo, véi Quebrou Espinhaçudo, véi Quebrou Olha o relinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaçudo, véi Começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaçudo, véi Começou a endurecer Espinhaçudo, véi Quebrou Quebrou Espinhaçudo, véi Quebrou Espinhaçudo, véi Quebrou Espinhaçudo, véi Quebrou Quebrou Oh, busca a bola, meu filho E pra cantar comigo Ele só endureceu Os pedaços do véi Quebrou Quebrou os piaços do rei 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 Alguém por favor aí Aumenta esse som Quebrou os piaços do rei Quebrou os piaços do rei Quebrou os piaços do rei De saudades Eu já tô me enroendo aqui por dentro Já sei o nome desse sentimento É amor É amor Bem me quer Mal me quer Me responde flor Bem me quer Mal me quer Se demorar eu vou morrer de amor Bem me quer Mal me quer Me responde flor Bem me quer Mal me quer Se demorar eu vou morrer de amor É que a galha foi grande demais Oh galha do carai Oh galha do carai Oh galha do carai Oh galha do carai O galha do carai Luba chegou Que me achava tal logo eu, que pegava geral logo eu Aconteceu comigo, foi castigo, ai doeu Isso nunca me aconteceu, eu assumo o culpado, fui eu Eu ia casar contigo, mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei fã Famoso nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, minha vida viralizou O famoso conto das manchetes dos jornais Sabe por quê? É que a gaia foi grande demais Oh, gaia do carai, oh, gaia do carai, oh, gaia do carai É que a gaia foi grande demais Oh, gaia do carai, oh, gaia do carai, oh, gaia do carai Logo eu, que me achava tal logo eu, que pegava geral logo eu Aconteceu comigo, foi castigo, ai doeu Isso nunca me aconteceu, eu assumo o culpado, fui eu Eu ia casar contigo, mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei fã Facilhoso nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, minha vida viralizou O famoso porto das manchetes dos jornais Sabe por quê? A gaia foi grande demais Oh Gaia do carai, oh Gaia do carai, oh Gaia do carai É que a Gaia foi grande demais, oh Gaia do carai Oh Gaia do carai, oh Gaia do carai É que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai É que a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai O bem chegou, e o nome dele é Paulo Júlia Esperou, pai Cuide, cuide Uou! Olha a pegada do ré O bem chegou O nome dele é Paulo Júlia É sentimento que tu quer O apertão mais apaixonado do Brasil tá aqui Eu já entrei sabendo Que você já tem alguém na sua vida E pra não dar conta E ficar com ele a noite vem me reviviar E toda vez que vem me procurar Já vai contando quantos passos Gasta pra voltar Porque cê sabe quando chega lá Um beijo e um abraço dele vai te repunar Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você vai ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você vai ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Meu amigo Francisco Duque, João Edimardo Canaú, Mano Leandro Rocha Divulgações, Xande Forrajeiro Ô Patrick Moral, tamo junto, o Rai chegou, meu parceiro Xande, o Jotrefe Móveis e Cochões Amigos entretenimentos, Getopimentos, Mercado de Horte e Fruta da Fela, Raimundi, Alô Panuncia O Rai chegou e o nome dele é Paulo Júnior, o repertório mais apaixonado no Brasil você encontra aqui Se apaixona, coração Lá vai minha saudade, beber uns anões, pra ver se a vontade de te ver som De uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a surra de xaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Essa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, baby me ajuda, por favor Oh, baby, sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Eu tô te ligando, tô apaixonado, atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, baby me ajuda, por favor Oh, baby, sinto falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Eu tô te ligando, tô apaixonado, atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é borro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, baby me ajuda, por favor Traz cachaça, caranguejo, pra mim, que hoje eu tô afim de beber Bora, meu parceiro Carlos de São Paulo, tô chegando Luciano Cedez, eu vou te aguardar em mim Alberto e Munga Sérgio, meu peru Eu quero safar minhas parceiras Bora, caminhão Marcos Solim, tocando bem Carreta do Baldinho Meu parceiro Francisco do Queijo de Barbe Canaú Esse é estouro, pai Mais uma que é sucesso, pai E o velho chamou Meu nome dele é Paulo Júnior A outra cor é essa, escute aí Olha o velhinho quebrou, quebrou espinha Olha o velhinho quebrou, quebrou espinha E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E ela dança com os novinhos E ela dança com as novinhas E onde chega faz a festa E faz até na boladinha E olha o paredão tocando A dança da velhinho e todo mundo tá gostando E a dança da velhinho e olha o paredão tocando A dança da velhinho e todo mundo tá gostando E a dança da velhinho, olha o rei Quebrou, quebrou espinha E olha o rei Quebrou, quebrou espinha E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E olha o rei Quebrou, quebrou espinha E olha o rei Ô Paulinho, busca por meu fim Cheguei Tamo junto, meu parceiro E ela dança com os novinhos E ela dança com as novinhas E onde chega faz a festa E faz até na boladinha E olha o paredão tocando A dança da velhinho e todo mundo tá gostando A dança da velhinho e olha o paredão tocando A dança da velhinho e todo mundo tá gostando A dança da velhinho e olha o rei Quebrou, quebrou espinha E olha o rei Quebrou, quebrou espinha E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E olha o rei Quebrou, quebrou espinha E olha o rei Quebrou, quebrou espinha E a velhinho agora mexe, descendo até embaixo E a velhinho agora mexe, descendo, descendo até embaixo E esse é o maluco para todos os velhinhos e velhinhas do meu Brasil Que gostam de dançar forró, aquele abraço, damos juntos Black, tipo gachões, o meu que gera bobin Tocando o véio com força, papai Orelicine, São Miguel, arrocha aí, meu filho A do Lufoseiro também toca o véio O bem chegou E o nome dele é Paulo Júnior Em nome de topamentos, caminhos e entretenimentos Show sua bolsa Boto ventos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela E sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o embaixo é o pai dela Só porque sou neguim, moro num barro aqui Bastei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Cachaça caranguejo Essa é a minha cachaça L.B. Nete Max Mães Bora, doutor Renato Oliveira Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barraquinho Bastei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que é zero o caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que é zero o caso Vamos brincar de amar somente eu e você Vem novinha sente, experimenta, vê se aguenta A pegada é louca, é diferente, é sustenta Vem que esse swing que deixa todo mundo louco Quero ver vencer do que que tá caixa cachorro Vai novinha, vai! O véi chegou! E o nome dele é Paulo Júlio Pra tocar nos barretons do meu Brasil Cheguei! Novinha! Vem novinha, vem para não, tá ligado? Vai, quero sentar no whisky portado Quero ver você louca E vem novinha, vem fazer perete Balança gostoso, vai atrás e com a frente Com dedinho na boca Vem novinha, vem para não, tá ligado? Vem novinha, senta, experimenta, vê se aguenta A pegada é louca, é diferente, é sustenta Vem que esse swing deixa todo mundo louco Quero ver vencer do que que tá caixa cachorro Vem novinha, senta, experimenta, vê se aguenta A pegada é louca, é diferente, é sustenta Vem que esse swing deixa todo mundo louco Quero ver vencer do que que tá caixa cachorro Au, au, oi! Olha o swingão do pai aí, papai! Cheguei! Bora, olha o marido, paredão Bora, pablo, para de aí, pedição Polo tocando, vai com força, pai! Bem novinha, bem para não, tá ligado? Aquilo acertado no whisky portado Quero ver você louca E vem novinha, bem fazer perete Balança gostoso, vai atrás e com a frente Com dedinho na boca Bem novinha, bem para não, tá ligado? Aquilo acertado no whisky portado Quero ver você louca E vem novinha, vem fazer diferente, balança gostoso pra trás e pra frente, com o dedinho na boca Vem novinha, sente, experimenta, vê se aguenta, a pegada é louca, é diferente, é sustenta Vem com esse swing, deixa todo mundo louco, quero ver mexer do que que dá caixa cachorro Vem novinha, sente, experimenta, vê se aguenta, a pegada é louca, é diferente, é sustenta Vem com esse swing, deixa todo mundo louco, quero ver mexer do que que dá caixa cachorro Olha meu parceiro Ed, meu parceiro Natal, os vaqueros do Brasil, ô música boa, estourou meu filho Cuide que o velho chegou, olha Beto Poquetão, olha Rondel Nunes, olha meu Jaguari, me cheguei Olha meu para, eu dou mal de vídeo do meu que já tá, ô coisa bobo, eu acho do gás Cara, se não para não, tamo junto O velho chegou, meu nome dele é Paulo Júnior, olha a pegada do velho, é diferente Cheguei, pagaria bom preço, tá comigo Tô tentando não olhar pra ela, tá difícil não, sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela, eu vou fazer besteira, vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar, mas o jeito que tá vai dar para, 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 para Pelo menos tô correndo risco, a gente gruda, mas cê tem que falar Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Colar no ré que eu tô apaixonado Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Colar no ré que eu tô apaixonado Tô tentando não olhar pra ela, tá difícil não, sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela, eu vou fazer besteira, vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar, mas o jeito que tá vai dar para, para, para Pelo menos tô correndo risco, a gente gruda, mas cê tem que falar Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Colar no ré que eu tô apaixonado Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Colar no ré que eu tô apaixonado Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Colar no ré que eu tô apaixonado Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais? Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Fala no véi que eu tô apaixonado 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 E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Fala no véi que eu tô apaixonado 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 E me adaptando, eu toco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir É pra tocar seu coração, o meu bem chegou Meu nome dele é Paulo Júnior Ora meu primo é Divaldo Porpino, com o Pecções, o Leira Sema Papão Ovaqueiro, Domingo Masarap LDX, Diz Ele é maçã do Espetino, Miguel do Maranhão, tocando, véi Agora é o doutor Renato Oliveira O bem chegou, e o nome dele é Paulo Júnior Se é sucesso, vai cantar, escuta aí, ó Cuí, cuí, cuí Um olhado pra mim pra quem vê Uma boca que o mundo quer ter Um shotinho que só usa quem pode Quem tá com ela, tá com sorte Quem tá com ela, tá com sorte Ela não perde uma baradinha, também não perde a linha Já sou de aventurinha, agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é? Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sortudo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração, seu dono sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração, seu dono sou eu Bora, batamborim Turma boa, GG da Coca Ô, carreta de ouro de São Paulo Bora, meu caminhão, tem meu bruxo, amigo Elias Arrocha aí Valeu, tô louco, mal Olha que a mina quem vê Uma boca que o mundo quer ter Um shotinho que só usa quem pode Quem tá com ela, tá com sorte Quem tá com ela, tá com sorte Ela não perde a baradinha, também não perde a linha Eu sou de aventurinha Agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é? Adivinha quem é? O sortudo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração, seu dono sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração, seu dono sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama ao coração, seu dono sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E dá caramba ao coração, seu dono sou eu, sou eu Já não sou eu, não vai chegar O nome dele é Paulo Júnior Equipe 100% da farra Cê é pra tocar nos parabóis do meu Brasil Ano Alberto Divulgações Marcos Rami, esse é o cara Território praibido Juscelino C10 Cheguei Não vai chegar Foi Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta E seu coração de pedra Vida de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta E seu coração de pedra Vida de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta Oi galera Marcia de São Paulo Tô chegando Marcia de São José Descobre aquele abraço Com a mão de uma turma Cheguei Clínica de Estética Maiara Rodrigues Fisioterapia Departão Funcional Em Fortaleza Tecnologia de pontas Melhores técnicas E melhores produtos do mercado Você encontra na Clínica de Estética Maiara Rodrigues Tchau 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 Tchau